aqui a gente tem mais dois terriers tá esse é o sky terrier sky é uma das ilhas ébridas que fica na escócia e esse aqui é o dandier de mont terrier é um tem seis quilos o outro tem cinco uma coisa assim esse aqui é um pouquinho menor o dandier de mont é mais delicadinho mas é um ótimo caçador de rato tá a pelagem dele aqui em cima é bem macia mas o resto da pelagem é bem áspera e o sky terrier tem as pernas curtas igual de um bacê é os terriers a maioria deles tem essas pernas curtas que é para justamente entrar nas tocas dos bichos e trazer eles pra fora desenho feito em 13 do 10 2013 espero que vocês tenham gostado olha o detalhe do sky terrier e o detalhe do dandier de mont terrier abraço